Tudo bom, pessoal? Hoje... Vocês estão ouvindo? Hoje nós temos um convidado especial, que na verdade é uma convidada ilustríssima. Hoje a Millie, a minha filha, minha cachorrinha está aqui. Ela é uma mini French Bulldog. Ela é desse tamanhinho assim. Ela veio hoje aqui no estúdio comigo. Então ela está por aqui. Vocês vão ouvir uns ronquinhos, porque todos os Frenchies têm aquela dificuldade de respiração. E a Millie não é diferente. E ela tem passado bastante tempo. Às vezes ela vai para o escritório comigo. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que ela está... Às vezes eu estou trabalhando, ela vem, fica do lado, deita do lado, fica no sofá. Então aqui também hoje ela veio no estúdio para gravar comigo aqui. Então talvez vocês escutem alguns dos ronquinhos dela aqui. Mas vamos lá. Deixa eu conversar com vocês aqui, porque hoje foi um dia que as pessoas me mandaram bastante coisa. Teve a cassação do Jorge Santos, do deputado Jorge Santos. Era mais do que óbvio que uma hora isso ia acabar acontecendo. Houve aí... Foram diversas denúncias que foram fazendo. Ele, obviamente, como toda pessoa que acaba tendo aí um histórico mais complicado, ele se vitimiza, ele tenta processar as pessoas para que as pessoas não falem o quão picareta ele é. Mas chega uma hora que não dá para sustentar mais, né? Porque a coisa acaba... O Jinji acaba pegando todo mundo ali, o próprio Partido Republicano se colocou ali, votando contra ele, inclusive, para que ele saísse. E agora ele vai responder todos esses processos que ele tem, né? Começou com a história do currículo dele. Essa foi a primeira alfinetada que aconteceu. Depois descobriu-se aí um monte de outros problemas que acabaram sendo acusados. E, enfim, agora até o próprio Partido dele acabou saindo, né? Então acabou sendo cassado e vai acabar sendo, obviamente, vai acabar sendo julgado por diversas coisas. E eu acho que foi correto aí do Partido sair fora disso, porque senão acaba espirrando no próprio Partido também, né? Então, enfim, eu acho que foi uma decisão assertiva do Partido Republicano, foi uma decisão correta ali por se tomar. Vamos ver como é que isso se desdobra depois. Acho irrelevante tocar nesse assunto agora. Mas um assunto que eu acho super importante a gente falar é sobre a questão do médico que perdeu ali a cidadania americana dele. Essa foi uma pergunta que muitas pessoas me fizeram. Eu honestamente não fui ali ler o caso dele, não fui me interar, eu li o que a mídia publicou. Mas é aquele negócio, né? Imagina uma pessoa que tem aí 61 anos, acho que era isso que ele tinha, que ele tem, né? Tá vivo ainda, graças a Deus. Só perdeu a cidadania, não morreu, né? Ele tem 61 anos, imagina o tamanho do problema que ele tem agora nas costas, né? Porque se ele não é cidadão americano, ele não é cidadão, eu acho que era do Iraque, que o pai dele era diplomata, ele é cidadão de onde, então, na verdade? Ele é apátrida, né? Então, ele tá com problema agora. Porque se ele não tem o passaporte americano, ele não tem outro passaporte também, ele não tem passaporte pra ir pra lugar nenhum. Então, esse é um grande problema agora pra se resolver. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu já vim alertando há bastante tempo quem viu aquele meu vídeo falando sobre os green cards revogados. não eram processos, eu reitero aqui pra vocês, não eram processos que estavam em andamento, eram green cards que já estavam concedidos, as pessoas estavam com os green cards na mão, tá? E foi, por qualquer razão, foi aberto um procedimento administrativo, uma investigação, e foi revogado isso. Então, assim, o assunto desse vídeo é esse. Esse caso desse médico, eu vou deixar, inclusive, aqui o link na descrição, pra quem não sabe do que eu tô falando, dá uma lida na reportagem pra vocês verem. Esse procedimento administrativo, investigativo, ou qualquer coisa, ele pode ser aberto a qualquer momento. A imigração pode simplesmente pegar por amostragem, ah, tá aqui, pô, tá? E quando você vai fazer uma renovação de passaporte, ou quando você vai fazer uma solicitação de documento, quando você vai fazer uma aplicação de um processo, se você não presta muita atenção no que você tá dizendo ali no seu formulário, e o que você vai dizer ali na sua entrevista, qualquer dúvida que o agente tenha, ele pode simplesmente pegar esse processo, mandar pra uma DM, pra um procedimento administrativo de investigação, vai fazer essa investigação, e se essa investigação constatar que alguma coisa que você falou, seja no seu currículo, no seu histórico, na sua nacionalidade, ou em qualquer situação, qualquer uma for considerado fraude, ou for considerado uma informação equivocada, ou for considerada uma omissão relevante no seu processo, isso é muito importante que vocês entenderem, que não é só o que você fala de mentira, é o que você omite de verdade também, tá? Se em algum momento isso for considerado no seu processo, e for apurado no seu processo, eles vão cancelar o seu benefício, seja ele um visto, seja ele um green card, seja ela uma cidadania. Então, lembrem disso quando vocês forem fazer uma aplicação de processo. Quando eu fiz aquele vídeo lá atrás, que um monte de gente falou, ah, não, não é bem assim, não, não foi desse jeito, bom, não tem muito o que questionar porque eu coloquei a lista ali na descrição do vídeo e nem fui eu que fiz essa lista, tá? É só pegar aquele número e jogar no site da USHS, vocês vão ver que foi revogado, não é que, ah, foi aberto um procedimento, não, não, foi revogado, ah, foi negado, não, não foi negado, foi revogado, tá escrito lá. Então, vocês conseguem ver a seriedade e a importância da documentação que você coloca num processo. Eu falo isso para todos os nossos clientes, eu prefiro mil vezes ter um processo negado com documentos corretos porque a gente vai poder recorrer, a gente vai poder reaplicar, a gente vai poder fazer qualquer outra coisa, mas não vai te negativar. Eu prefiro mil vezes ter um processo negado com documentos corretos e honestos do que ter um processo aprovado só pela aprovação para o cliente ficar feliz, onde a gente cria um cenário bonito ali para que as pessoas, para que a imigração veja e faça de o agente de otário, eu acho isso um absurdo, porque lá na frente vai explodir. E aí, o que você vai fazer depois de três, quatro, cinco anos, ou como esse médico, tá, 60 anos nos Estados Unidos, para onde que esse cara vai? O que ele vai fazer com a licença dele com 60 anos? Você acha que ele vai fazer uma covalidação dessa licença em algum lugar do mundo? Percebem o tamanho do problema que isso pode causar? Lógico, o advogado dele tem uma série de possibilidades aí que ele pode alegar e não vem ao caso aqui nesse vídeo para eu falar qualquer uma delas, mas eu consigo pensar aqui em pelo menos duas. Mas, com certeza, vai ser um transtorno gigantesco. Imagina, o cara vai renovar o passaporte e de repente, ah, não, não só não vou te dar o passaporte, mas estou também revogando a sua cidadania por fraude. Percebem? Tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com quem representa vocês. Tomem cuidado com o que vocês dão no processo, né? Às vezes vocês juntam ali um, ah, não, mas um certificadozinho não tem problema, uma cartinha que, ah, não tem problema. Pode ter. E o problema é sério. E grande. que vai ter um desdobramento lá na frente que pode não ser legal. Tá bom? Fica essa dica aqui pra vocês. Link aqui na descrição pra quem quiser ler sobre essa história. Deixa aqui o seu comentário. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.